Após o sucesso do nosso desafio da customização, onde a gente alcançou mais de 23 mil pessoas, nada melhor do que ver o resultado. Nossos manequins vivos foram até o Arraiapai e vão mostrar de perto os associados que aceitaram o desafio. Luana, de onde você tirou essa inspiração, essa ideia desse look que ficou lindo? Eu assisti o vídeo com as dicas de vocês e eu quis vir bem a caráter, bem linda. Ai, ficou ótimo. E outra coisa, foi fácil, você já tinha, foi caro, como foi? Não, foi fácil, bem fácil. Já tinha roupa? Já tinha. Contar um pouquinho da inspiração do look de você. Então, a minha inspiração veio por uma questão mesmo da APAI, pela questão que eu gosto do tema festa junina, pela questão cultural. E o seu, Lé? Quase a mesma coisa. Eu acho que quando tem uma festa cultural, você tem que ir a caráter. Acho que fica chato você ir com a roupa normal. Normal a gente usa todo dia, né? E eu tô aqui com o associado Carlos, ele que viu o vídeo da customização e resolveu aceitar o desafio e preparou a roupa. Como é que foi preparar essa roupa pra vir hoje no Arraiá? Foi tranquilo. Eu saí pras compras e eu moro em Maricá, é bom que se vide. Moro em Maricá, passei em Niterói e fui numa loja especializada lá, no comércio. Comprei a gravatinha, decorei o chapéu e a camisa. E minha esposa também fez a mesma coisa. Nós arrumamos a roupa pra vir a festa, também por conta do que a gente recebeu do informe da APAI. Lucene, você é professora, você é associada? Sou professora e sou associada. Ai, que bom. Lucene, sua roupa tá linda. Foi muito trabalhosa pra fazer essa roupa? Não. Não foi trabalhosa e não custou quase nada, que é a melhor parte. Como foi que você fez? Fui na internet, pesquisar. Minha irmã me deu o tecido que ela já tinha ganhado. A outra tinha renda. Eu só comprei a blusa. Tô aqui com a Kelly. A Kelly tá linda no look, arrasou. Qual foi a inspiração pra você montar esse look? Cara, é o mês, né? É o evento, é o tipo de festa que eu curto. E quando falou festa Juliana, a gente tem que vir a caráter, né? Passei, hein? Então, entrei no clima. Tô aí, ó. A dona Conceição tava me contando aqui que ela não teve muito tempo, né? Mas ela seguiu a dica de fazer a maquiagem. Como é que foi fazer? Olha, foi rapidinho. Passei um pozinho, peguei a pincel, fiz as pintinhas, passei um batom vermelho, coloquei o meu chapãozinho do Saara. Estou aqui presente, graças a Deus. E amando, 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 amando. E mais uma vez o sucesso foi garantido. E a gente se despede, mas já na expectativa para o próximo desafio da customização. Até lá! E aí E aí E aí E aí